Mais um dia em vão, jogo em que não ganha nem Dá-me as cartas, baixa-los e vai esquecer o nome És tu quem quer, sou eu quem não quer ver Que tudo é tão maior que eu Está frio demais para apostar em mim Vê que a noite pode ser tão pouco como nós Neste quarto o tempo é medo e medo faz-nos sãos És tu quem quer, mas eu só sei ver que o tempo já passou E eu fugi, que aqui está Fui demais para me sentar Mas queres ficar Tudo o que é meu é tudo o que eu não sei agarrar Queres levar tudo o que é meu Tudo o que eu não sei agarrar Vem rasgar o escuro desta chuva que sujou Vem que a água vai levar o que te dou Vem que não é o último a cair Vem que não é o último a cair Vem que não é o último a cair Vai perder Vem que não é o último a cair Vem que não é o último a cair Tudo o que é meu é tudo o que eu não sei agarrar Vem que não é o céu Vem que não é o último a cair Vem que não é o último a cair Vem que não é o último a cair Fácil Bebê Nome Bebê Nome Bebê Nome Bebê Se inscreva. Se inscreva.